Eu tenho mais um recado pra eles antes de começar essa roça, mas dessa vez é um recado bom. Então, direção, por favor, me conecta com a peãozada. Peões, na escuta? Sim. Seguinte, antes de seguir com a formação da roça, eu tenho uma novidade pra vocês. E não é qualquer novidade não, viu? Temos um novo integrante no time da Fazendola. O nosso novo parceiro que tá chegando agora é esse parceiro que vai trazer o prêmio milionário na grande final dessa edição da Fazenda. Na semana que vem vocês vão descobrir quem é, tá bom? Então, segura mais um instante aí que a gente já volta a conversar. Mas você de casa, você já pode saber. Nosso novo parceiro é o Banco Original. Um banco 100% digital e completo, sem aquele pesadelo de papelada, sem burocracia e que veio pra deixar a nossa fazenda e a sua vida ainda mais interessante. Aliás, falando em interessante, me responde, de verdade. Quando foi a última vez que você abriu uma conta no banco apontando a câmera do seu celular pro código que tá aparecendo na sua tela? Você tá duvidando? Abre a câmera e aponta ali, ó, pro QR Code que tá no canto da tela. Que você vai abrir a sua conta agora mesmo. Experimenta! É verdade, tinha que ser o Banco Original, deixando nossa vida mais fácil. Então, ó, fica de olho que o Banco Original ainda vai trazer muita coisa bacana por aí, tá? Instantâneo e digital. Banco Original.